E aí galera, relação da diafrague é boa? Bom galera, quero começar dizendo aqui pra vocês que ela é a única que vem com as ligas de cromo, manganês e titânio no pião, ou seja, ela tem um pião superior a todas as outras marcas de relação que eu já falei pra vocês. No mais, ela vem com a aça original, 1045, na coroa e no próprio pinhão, a corrente dela é top, todos os produtos da marca diafrague tem o mesmo padrão de qualidade das montadoras brasileiras, inclusive o kit do motor da diafrague é usado por algumas montadoras brasileiras, gente. Então tudo dessa marca diafrague é top, é uma das marcas mais antigas do mercado. E se você tem um problema aí que o pião acaba rápido, fácil, então é hora de mudar pra uma diafrague, beleza? Pode usar sem medo, medo mesmo galera. Ela tá no mesmo padrão de qualidade aí das marcas mais antigas e famosas do mercado. Então é a marca que eu gosto de usar, uma marca muito boa, certo? E você pode colocar aí de olhos fechado na sua motoca. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o seu gostei ou o seu não gostei, mas curte aí galera, comenta, compartilha e se inscreve no canal pra você sempre receber dicas como essa, beleza? Ajuda o canal a crescer, tamo começando agora e eu contei com sua ajuda. Um forte abraço e até o próximo vídeo galerinha!